Didi do baile tá tocando e dele que as piranhas gostam O Didi que tá tocando e dele que as piranhas gostam Vai de quatro rebondos, joga a bunda na boca Vai de quatro rebondos, joga a bunda na boca Toma! Esse é o DJ Ciborgue, as novinhas se assanham Tacos, tacos, cinco estrela na cidade de Goiânia Vai de quatro rebondos, joga a bunda na boca Vai de quatro rebondos, joga a bunda na boca Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete A mina da casa rosa Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete A mina da casa rosa Ai 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 Ela desce, desce the a se B ŻP Ela desce rebolando em cima do mil Ela desce rebolando em cima do pouco Elas desce rebolando em cima doinn Calata, 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 calata Calata, se é volando, se é maldão Calata, 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 calata